Zendaya responde a internautas que acudam sua série de gramuralizar as drogas. Não é um conto moral. Apesar de retratar estudantes do ensino médio, eu poderia ser indicado apenas para maiores de 18 anos. Pessoal, será que deveria existir uma lei que proíbe séries a fazer glamourização das drogas? Porque eu já assisti alguns filmes do passado e parece que eles incentivam a pessoa a usar droga. Ou será que é uma tática para incentivar a população a usar droga? Utilizar o cinema? Porque olha só. Cinema na Alemanha nazista. Só um pouquinho. Deixa eu ver se eu encontro o artigo. Aí você pode... Cinema na Alemanha nazista. Aí você pode dizer... Ah não, não tem nada a ver uma coisa com outra. Tem sim. Por quê? Cinema só foi usado no passado como tática de propaganda. Cinema na Alemanha nazista. O cinema na Alemanha nazista foi um dos meios utilizando o sistema de propaganda nazista. Os nazistas viralizavam o filme como um instrumento de propaganda de nome por nome. O interesse de Adolf Hitler e seu ministro da propaganda, Joseph Goeber, teve no cinema não apenas o resultado de um fascínio pessoal. A instrumentalização do filme, a propaganda, tinha sido planejado pelo partido nazista em 1930, quando se tornou o primeiro partido a estabelecer um departamento de cinema. Então pessoal, na segunda guerra mundial, e talvez antes da segunda guerra mundial, mas assim ó, mais ou menos lá na segunda guerra mundial, o cinema foi utilizado como tática de propaganda. Vendo nos dias atuais, eu assisti filme que parece que o filme está incentivando a pessoa a usar droga. Será que não é uma tática de propaganda? Ou você acha que governos não utilizaram cinema como tática de propaganda? Se você acha que governos de outros países não utilizaram cinema como tática de propaganda, você é ingênuo. Agora minha pergunta é, será que o cinema está sendo usado para incentivar as pessoas a usarem drogas? Porque você sabe que a droga destrói o cérebro da pessoa, a droga destrói a vida da pessoa, os maus que a droga faz para o ser humano. A minha pergunta é, assim como os nazistas utilizaram o cinema como tática de propaganda, Será que não estão utilizando o cinema como tática de propaganda para incentivar as pessoas a usarem droga? Essa que é a minha pergunta, entendeu pessoal?